Olá meninas, espero que esteja tudo bem, com a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo. Vou usar mais um vídeo para vocês, para mostrar para vocês como colar esta flor sem precisar de cola. Mostrar para vocês o passo a passo. Você vai precisar da linha Raíssa, o Princesinha, isso aqui foi um restinho de linha que tem ali, pode ser fina ou grossa, você vai precisar de uma vela ou um isqueiro. É muito importante meninas, que vocês deixem o seu like aqui no canal, porque você vai estar fortalecendo a cada dia a mais. Não se esquece, as pessoas visualizam ou assistem o vídeo, mas não deixem o seu joinha. Então é muito importante para que esse canal venha se fortalecer mais através de você, deixando o seu like. E aqueles que já são inscritos, compartilhem, deixem os seus comentários. E aqueles que não são inscritos ainda, se inscrevam. Eu vou mostrar para vocês, começar pelo botão da flor. É muito legal essa forma de colar, porque mesmo se você, a sua cliente, ou você colocar na máquina de lavar, ele não vai desgrudar de jeito nenhum. Aí você vai aqui, ó, na vela, esquenta e vem até o trabalho. E a colagem fica tão perfeita, pessoal. Tão bem coladinha. Agora, você tem que ter cuidado na hora de colocar assim, para colar aqui. Não queimar seu dedo entre um espaço e outro do ponto. Ter muito cuidado nisso. Agora, o certo mesmo é você usar uma vela. Por quê? Porque o isqueiro você vai ter que estar acendendo e apagando. Então, o mais certo é a vela, porque você vai estar já esquentando a linha e colocando sobre o trabalho. E usando a outra mão. É só esquentar, colocou. Só esse movimento aqui, muito bom, muito fácil. Se ele demorar a sair, você pode puxar aqui, não tem problema. Repetir novamente, pessoal. Muito cuidado para não queimar o dedo, porque já aconteceu isso comigo. Na hora que você for prender o fio no trabalho. Ó, botou aqui, segurou, puxou. Tá vendo? E é isso aí. Você vai fazendo todo o trabalho. Primeiro você coloca a forma que você quer em cima do trabalho. Para depois você começar a colar. Quero agradecer a todos que têm se inscrevido aqui nesse canal. Porque não é meu, mas sim de vocês. Espero que vocês gostem desse novo vídeo, dessa nova videoaula. E aqui é a mesma coisa. Você vai esquentando, colocando abaixo, segurando e puxando aqui, ó. Grudou um pouco. Só é você puxar, entendeu? Segura firme e puxa. Muito bom. De colar com o fio de papelinho. Ou fio de inalho, assim você queira. Pode estar usando a raiz, só a princesinha, toda ajuda. E se você quiser colocar, colar com um fio grosso, desse aqui pode colar também. Fica legal o trabalho. Deixa eu virar aqui pra você ver melhor. Aproveitando que meus filhos estão dormindo agora de manhã. Pra fazer esse vídeo pra vocês. Sempre meus vídeos, eu sempre gravo, sempre pela manhã, logo cedo. Que é o momento que eles estão dormindo. Eu, quando comecei a fazer crochê, eu tinha nove anos de idade. Vou contar um pouco da história, da minha história pra vocês. Meu pai é macineiro. E naquela época que eu iniciei fazendo crochê, um curso de crochê. Meu pai tinha sete filhos com eu. Então, a dificuldade era muito grande naquele tempo. As coisas não é tão fácil como hoje. E me lembro como hoje, quando eu comecei a fazer crochê, meu pai não tinha muita essa condição. E quando eu comecei a fazer crochê, meu pai só tinha condição de comprar pra mim um tubinho de linha pequeno. E pra mim, era uma felicidade muito grande. Quando eu senti aquele cheirinho de linha nova, é uma alegria imensa. Quando o meu pai me dava o dinheiro de comprar mais um tubinho pequenininho. E eu via minhas colegas tudinho ali com um novelo de linha médio. E dava pra fazer pelo menos um... Um pano de um copo de unificador. E foi meu primeiro trabalho, quando meu pai conseguiu... Me dar um dinheirinho a mais. Pra mim, comprar um novelo de linha foi uma alegria muito grande pra mim. Quando meu pai me deu o dinheiro pra comprar um novelo. De quinhentos metros hoje, que tem o maior e tem o menor. E... Uma felicidade muito grande, imensa, para mim. Tô contando um pouco da minha história pra vocês. Como iniciei fazendo o crochê. Faz mais de trinta anos que eu faço crochê. E amo fazer crochê. Gosto demais. E pra mim foi uma benção do céu poder gravar esses vídeos pra vocês. Que eu tenho muito desejo de ir botar uma escolinha pra mim. Pra ensinar as crianças carentes. E somente da idade que eu comecei. Porque... Às vezes tem pessoas que querem aprender, mas não tem condição financeira. Teve um tempo desse aqui. Que na cidade onde eu moro. Tinha uma oficina aqui de arte, né? Pra se inscrever e fazer crochê, corte e costura, pintura. Mas hoje em dia as prefeituras não botam mais isso nos bairros. Pra incentivar as crianças a ter uma ocupação. No meu tempo era... O nome era núcleo. Então eu saía de onde eu morava. Era uma distância considerada longe. Eu saía todo dia pela manhã. Começava lá de certas aulas. E eu tinha aquele prazer de sair da minha casa pra ir fazer esse curso de crochê. Pra mim era uma satisfação muito grande. Uma conquista muito grande. Até hoje eu gosto muito do que eu faço. Eu não só faço crochê. Eu faço laço de cabelo. Eu faço arranjo com EVA. E outras coisas. Jogo de cozinha com Oxford. A única coisa que eu não aprendi ainda, pessoal. A única coisa eu conversando com vocês. Não preste a atenção na câmera. A única coisa que eu não aprendi ainda foi pintar. Mas o resto... É... Bordar. Eu... Eu... Tenho muita vontade de... De fazer uns vídeos mais legais pra vocês. Mostrando os meus outros trabalhos. Mas vai chegar o tempo que eu vou gravar pra vocês. Não se esquece, pessoal. Deixa o seu like. Porque eu vejo que as pessoas estão visualizando os vídeos, assistindo os vídeos. Mas não estão deixando o seu like. Isso serve pra me ajudar e fortalecer aqui o canal mais ainda. Pra mim tá publicando os vídeos pra vocês. Fazendo um vídeo melhor. Pra vocês. Todos que já estão inscritos, já faz parte da minha história. Da minha conquista. Eu fico muito alegre e muito feliz quando eu vejo que uma pessoa se inscreve. Tem muita coisa que eu preciso aprender ainda. E se você tiver alguma... Algum... Trabalho que queira que eu faça. Só vocês... É... Deixar... Aqui nos comentários. Também... Também eu tenho um... O meu... Instagram. Que é Rosilda Silva. Caso vocês queiram acessar lá. Vou dar também uma paginada na minha página social. Porque é algo que eu não tenho investido. É através de vocês que eu tô mais me envolvendo na rede social. Tá me dando essa força, esse incentivo. E agora... Colar a flor. Depois que tá tudo colado, ó. Tá vendo como fica bem coladinho? Fica perfeito o trabalho. Perfeito. Melhor do que cola. Melhor do que qualquer cola. E não... Não danifica o outro lado. Tá vendo? Do trabalho. Fica perfeito o trabalho. Um acabamento muito bonito. Muito bem trabalhado. Aí aqui você vai... Fazer da mesma forma. Esquenta lá. E coloca aqui, ó. Você vai prender. Já cola. A flor fica a coisa mais linda. Eu vou colar a flor pra vocês verem. Fica muito linda a flor. Ah, quanto mais pertinho pra você... A vela, melhor pra você trabalhar. Porque... Aí não tem como... Dar errado na hora de esquentar o trabalho. A linha, perdão. Pra colocar. E ele vai ficando tão lindo, pessoal. Depois que você vai colando com... Com essa aqui. Com a linha. Com... Esse aqui tem pessoas que trabalham muito com ela. Eu já trabalhei muito. Eu tenho um maiô feito com... Com essa linha. Com a raíça. E ficou muito lindo o maiô. Eu, em breve, estarei fazendo um jogo de cozinha. Pelo menos as... A passadeira. A capa do copo do liquidificador. A do botijão de gás. E a do garrafão de água. Tá vendo, pessoal? Como vai ficando linda a flor. Bem assentadinha no pano. Fica bem rentezinha no pano. E ali você vai olhando onde necessita de colocar. E vai colando perfeitamente o tecido. Olha que coisa linda que vai ficando o trabalho. Olha só. Que lindo. E vai ficando. E... Gostei demais. E é uma coisa que você sempre tem em casa. Não falta. Não falta. Porque quem trabalha com... Com crochê. Sempre tem de todas as linhas. Não é isso? Isso aqui foi um restinho que eu tinha ali de um... Dessa linha. Eu gosto de colar sempre os mínimos cantinhos. Porque fica um trabalho bem... Ó. Tá vendo? Aqui, esse lado aqui. Eu já colei todinho. Ó. Tudo coladinho. Depois que ela pega, ela não falta mais. Agora eu vou colar desse outro lado. Do lado da folha. Eu sempre viro o trabalho. Porque ele fica... Isso aqui é outro jogo de banheiro que eu fiz. Com rosa pinta. Tem a barroco. Eu gosto muito de trabalhar com a barroco. Número 6. E é isso aí, pessoal. Não se esquece. Deixa seu like. Se inscreve. Aqueles que não são inscritos ainda aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Eu não sei se vocês perceberam. Eu já deixei o vídeo dessa rosinha aqui no canal. O passo a passo. Só não tem ainda da folhinha. Como é que se faz a folhinha. Mas em breve estarei deixando. Vamos fazer a folhinha. O passo a passo da folhinha. E dessa parte aqui da flor. Esse aqui, ó. O palozinho. Muito fácil de fazer. Tá aqui mais um pouquinho aqui. Ó, tô aqui. É isso aí, meninas. Terminei o trabalho. Beijo. Até a próxima. E bom dia para todos. Boa tarde. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.